E a gente começa com um tema que traz muitas dúvidas, é a declaração do imposto de renda, que tem prazo final dia 30 de abril. Para falar mais sobre esse assunto, nós recebemos o economista Juliano Fossac, que já está aqui comigo. Juliano, muito obrigada por ter vindo, fique bem à vontade na casa do Vermais. Bom, todos os anos tem muitas dúvidas, né? Sempre tem gente nova que precisa começar a declarar, então as dúvidas vão aumentando, né? Para a gente começar, quem precisa declarar imposto de renda? Boa tarde. Boa tarde, Fabiana. Agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui. Também boa tarde ao pessoal que está em casa, nos vendo e pelas redes sociais. Então, quem precisa declarar imposto de renda? São aquelas pessoas que no ano de 2018 tiveram rendimentos de pessoas jurídicas tributáveis, né? A partir de R$ 28.950. E isso pessoas jurídicas, pessoas físicas? Pessoas físicas, isso. Pessoas jurídicas já é bem diferente? Isso, aí pessoas jurídicas é outro procedimento, né? Vamos falar só das físicas hoje. Hoje só das pessoas físicas, é isso mesmo. Tá certo. E como fazer a declaração, né? Ano após ano vão acontecendo algumas mudanças, esse ano teve uma mudança bastante significativa, né? Como é que faz? Então, como fazer a declaração, ela pode ser feita de três maneiras, né? A primeira delas é baixando o programa disponível no site da Receita Federal, tá? O segundo, a maneira mais prática, que é disponível através do aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível nas lojas gratuitamente para você baixar direto no seu celular. E a terceira forma é diretamente no site da Receita Federal, através do ECAC, que é um centro de atendimento virtual da Receita Federal. Juliano, essas três formas são seguras? A primeira a gente já conhece há algum tempo, o site também, que daí você faz online, né? E o aplicativo é da própria Receita também? Isso, isso mesmo. O aplicativo é da própria Receita, tem toda a segurança digital disponibilizada pela Receita Federal do Brasil. Você conseguiu avaliar qual que é o melhor? Mais fácil ou não? Sim, na minha opinião, o mais prático é o aplicativo da Receita Federal, que inclusive você pode acompanhar as suas declarações dos anos anteriores. Quais são as outras novidades que a gente poderia destacar? Olha, uma das novidades é a necessidade ou a obrigatoriedade de CPF de todos os dependentes. No ano passado era obrigatório o CPF para todas as crianças a partir de oito anos. Agora, independente da idade, é necessário ter o CPF. Então, fica a dica aos pais que irão fazer a declaração, é necessário sim o CPF. Quem não tem o CPF ainda dos seus filhos, que providencie o mais rápido possível, na Caixa, no Banco Caixa, nos Correios ou ainda no Banco do Brasil. Dá tempo de fazer porque sai na hora, eu acho, né? Pelo que me lembre, assim. O CPF, sim, ele fica pronto, né? E uma informação, quem tem a partir dos 16 anos é possível ainda fazer diretamente no site da Receita. É tudo um pouco mais facilitado, né? Mais facilitado. Deixa eu te perguntar, quando você falou ali dos programas, né? Como faz a declaração. Eles pedem a declaração do ano passado para facilitar. E se a gente não tem? Perdeu? Não sabe onde salvou? Não tem o número do recibo? Como é que faz? Essa é uma questão importante que você coloca. Tem várias vantagens ao você ter o seu protocolo do ano anterior. A primeira delas é que você resgata todas as suas informações do ano anterior, inclusive endereço, informações prestadas quanto aos bens e direitos, valores recebidos. A outra opção é, se não conseguir mesmo no seu computador, no seu celular, o protocolo, é vai ter que preencher novamente todas as informações, mas nesse ponto não tem nenhum prejuízo em não ter o protocolo do ano anterior. Ele não é obrigatório? Você não precisa ir na Receita buscar ele novamente? Não. Ele seria mesmo para facilitar? Isso. Ele não é obrigatório, mas facilitaria muito a inclusão da nova declaração, né? A questão da pensão alimentícia dos filhos, né? É uma questão também que sempre gera muitas dúvidas, né? A gente, quando pesquisa ali, uma das principais dúvidas é essa. Como é que funciona na hora de declarar? Então, a pensão alimentícia, ela pode ser declarada para ambos. A pessoa que paga o benefício, né? Paga a pensão e também a pessoa que recebe. É obrigatório fazer a declaração para as pensões alimentícias que ultrapassem o valor de 40 mil reais. Então, as pessoas que recebem esse valor superior a 40 mil reais devem obrigatoriamente informar a Receita desse rendimento. Juliano, a pensão alimentícia, né? Vamos pôr os casos mais comuns, né? Mas o pai que paga para um filho, né? Quem recebe é o filho, não é a mãe, né? Aí, tem tudo isso, assim. Tem que declarar daí a criança como dependente para declarar que recebe do pai. É assim que funciona? É assim que funciona. No caso, nesse exemplo que você deu, se a mãe que está com a guarda civil do filho, ela vai declarar o imposto de renda, colocar seu filho como dependente e aí fazer a inclusão. E também, Fabiana, essa é uma das novidades. Esse ano a Receita Federal abriu um campo específico dentro do sistema para a declaração do imposto de renda exclusivo para a pensão alimentícia, que em outros anos se enquadrava dentro da categoria outros, né? Então, agora está mais claro tanto para quem paga quanto para quem recebe fazer essa declaração quanto à pensão alimentícia. Outra dúvida bastante recorrente em relação a imóveis, né? Porque você declarou no passado, né? Geralmente, a pessoa continua com o mesmo imóvel, daí se vendeu um pouquinho mais diferente. E aí, atualiza, precisa atualizar o valor se o imóvel valorizou? Como é essa questão de atualização de valores de imóveis? Então, é sempre necessário inserir os valores reais, né? Então, ou seja, quanto que o imóvel vale no mercado imobiliário, por exemplo. Então, é necessário, sim, você ir fazendo as atualizações. Pode causar prejuízos no futuro caso não faça essa atualização, pois declara na receita que possui um imóvel de 200 mil reais e aí vende um imóvel de 300 mil reais. Então, é necessário sempre fazer essa atualização. Tá certo, Juliana. A gente tem outras perguntas, estão chegando perguntas também pelas nossas redes sociais. Juliana vai continuar aqui com a gente para a gente responder daqui a pouco. Pode ser? Pode ser. Então tá, até já. E você vai mandando.